Tem filho que leva a mãe pra almoçar fora de casa, que dá flores de presente. Alguns filhos até trabalham junto com as mães, a gente acompanhou hoje. A sargento com o filho que é soldado, mas olha só esses dois. Mãe e filho que, ó, treinam pesado, hein? Mais até do que treinar, eles competem e incentivam um ao outro nos torneios de fisiculturismo. Vamos conhecer então a história da Rose e do Kevin. Disposição, adrenalina, força de vontade. Prepare-se, vai começar uma reportagem daquelas, de peso. A cara amarrada não é cena, é reflexo do esforço e do trabalho duro. O dia-a-dia de Rose, como é conhecida, e de Kevin é assim. A base de dedicação e de companheirismo. Eles não são apenas parceiros de treinos, mas de vida. Isso mesmo, essa dupla da pesada é mãe e filho. Rose é educadora física, já treina há muitos anos. E foi esse exemplo em casa que incentivou Kevin, o filho caçula, a tomar gosto pela musculação. Eu comecei a treinar com 14 anos de idade. Sempre tive referências, principalmente do Arnold, todos os filmes onde mostravam os principais, sempre grandes e fortes. Então, isso pra mim sempre foi uma inspiração. E foi onde eu comecei a treinar a musculação, 14 anos de idade. O bloqueio que eu tive foi em questão de financeiras, né? É um esporte muito caro, porque você precisa de uma dieta mais restrita, suplementação, as inscrições dos campeonatos, que também são algo de valor bem alto, né? Então, essa foi a minha primeira barreira que eu encontrei com 18 anos. Eu me preparei dos 14 até os 18, né? E com 18 anos eu vi essa dificuldade no fisiculturismo. Foi onde meus sonhos deu uma pausada, foi lá pra gaveta por conta disso. O que Kevin, hoje com 29 anos, não imaginava é que o sonho de competir se tornaria realidade a partir de uma decisão da mãe. Aos 49 anos, Rose deixou a brincadeira de lado e decidiu se tornar uma fisiculturista. Várias mulheres passam dos 40 a 45 anos e acham que já não precisa ou não conseguem mais ter um corpo definido. E a definição do corpo, ela vem por essa estrutura muscular que a gente precisa para o envelhecimento. E aí o fisiculturismo, ele acabou vindo consecutivamente, porque você começa a fazer, você começa a ver resultado e você sempre quer o quê? O melhor. Ela sempre me deu apoio em tudo, deu as opiniões dela nas áreas que eu participei, mas no momento que eu falei que isso era meu sonho, ela sempre me deu apoio em relação a isso, desde pequeno. Logo na primeira competição, Rose subiu ao pódio, garantiu uma medalha. Olha só o shape dessa mamãe, uma inspiração e tanto. E aí com 50 anos eu decidi me preparar para o fisiculturismo. E aí já na minha primeira competição eu já fui vencedora e eu falei, gente, então é possível. E aí é possível também você inspirar outras pessoas da mesma idade, até pessoas mais novas que não conseguem muitas vezes chegar nesse resultado. Com filho, família, trabalho, tudo isso, ela me mostrou que é possível ser nosso sonho. A gente consegue correr atrás. Desde então, mãe e filho passaram a compartilhar o mesmo sonho. Eles treinam juntos e incentivam um ao outro. Quando eu falei, todo mundo ficou surpreso, falou, lógico, vai sim, a gente vai te dar o maior apoio. Vai ser assim, uma novidade na família, né? Hoje ela é minha inspiração total para isso, né? Só que Kevin garante que na hora de puxar peso não tem essa história de mamãe e filhinho, não. A briga é de gigantes. Precisava puxar a orelha ali no meio do treino, ah, dá para fazer mais cinco repetição, vai fazer cinco repetição. Aí eu obedeço. Aí você escuta a mãe ou a fisiculturista? Aí eu venho uns dois juntos. Você conferiu agora aí na entrevista do Kevin que ele garantiu com toda convicção que quando ele e a mãe estão aqui dentro da academia treinando, não tem essa relação aí de mãe mandando em filho, não. Mas só acompanhando a reportagem, a gente viu que a história não é bem essa, não. A Rosi, quando precisa falar mais alto, ela fala. Força, vai, 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 mais uma, mais uma, mais uma, repete, repete. Bora que você vai, vai, isso, show, show, bora, bora. Aí, garoto, bora. Mamãe Rosi não é inspiração só para o filhão, não. Ela também é exemplo para a Karine, a filha mais velha que abandonou a carreira de advogada para se dedicar à nutrição esportiva. Transformar a vida dela, já com a idade que ela tinha e sem demonstrar medos e receios, me faz também acreditar em mim e me inspirar nela. E a estudante de nutrição não mede as palavras para falar da mãe. A minha mãe, para mim, é uma grande inspiração. Ela me mostra coragem e determinação. E através do exemplo dela, eu falei, não, eu vou transformar também, vou mudar de profissão e decidi fazer a nutrição, porque eu também me apaixonei vendo o exemplo dela. Rosi demonstrou ser tudo isso mesmo. O carinho com os filhos aparece no sorriso e no abraço apertado. E se eles precisam de um colinho de mãe, ela está ali, sempre pronta. Mesmo que seja para carregar 80 quilos no braço. Mães, não precisa de muito tempo, 50 minutos já basta. Vai transformar o corpo, não com um mês, mas dois, três meses depois, com certeza vai. Então, assim, o tempo muitas vezes é a gente que cria. Por que que não acordar 5 horas da manhã? Por que que não treinar 9 horas da noite, meio dia? Então, assim, o tempo a gente tem que arranjar para a gente mesmo, né? Tem que conciliar. E o sorrisão ali, ó, treinando junto e pá, um incentivando o outro. Legal demais, um beijão aí para a família, gente.